A quem disse que era o queijo mussarela, acertou! Vou fazer o passo a passo, esse leite aqui está in natura, morninho, saiu agora. Então agora a gente vai, aqui tem 10 litros, e vamos preparar a mussarela. Para fazer a mussarela, tem que ter em 10 litros. Aqui tem o soro, o soro que fez o queijo ontem fazer o queijo hoje. Mas se você não tiver o soro, você compra iogurte natural. Um copo de iogurte natural é o suficiente. Aí você vai colocar no leite, no leite morninho. Se você comprar o leite gelado, você tem que aquecer ele morninho. E para 10 litros, esse copinho, a tampa do coalho, já é a medida correta para 10 litros de leite. Depois é só misturar bem, e deixe mais ou menos meia hora. Já passaram os 30 minutos, aqui é muito quente, às vezes nem precisa esperar 30 minutos. Agora é a hora de cortar a coalhada. Misturar o leite, né, já coalhada. Picar ela todinha, e misture bem, e deixe mais alguns minutos. A coalhada baixou, coloca uma peneira, né, e vai, tira um pouco do soro. É bom porque a gente coloca dessa forma, porque se for na peneira, senão a coalhada vai embora. É a massa do queijo. Enquanto isso, a água já está fervendo. Nós precisamos de água fervida para fazer o preparo da massa da mussarela. Agora é a hora de colocar a água. A água está bem fervendo, está fervida. E a gente vai despejando aqui, porque ela é uma massa pré-cozida. Não é cozida, não. O certo é ter o termômetro, mas a gente não tem, né? Então, como ela é caseira, a gente vai adicionando a água. E olha como é que eu faço para saber se a temperatura não passa. A gente tem que estar com as mãos sempre limpinhas, né? Coloca o dedo. Então, aqui já está com morninho. Você tem que colocar mais água, enquanto você suporta o calor. Não pode passar, não pode ser fervendo. Aí, de vez em quando, coloca o dedo na massa, né? Para saber a temperatura. Ó, agora ela já está quente. Então, aguarde um pouquinho e vai misturando. Para o soro soltar, né? E a massa ficar bem quentinha, pré-cozida. Depois de pré-cozida, deixa escorrer. Isso aqui dá um quilo, um quilo e pouco, mais ou menos. Passa de um quilo de mussarela. Deixa escorrer. Aqui a massa está pronta, né? Agora, ela já está escorrida, mas ela vai escorrer um pouco mais, mas não tem problema. Coloca ela aqui. E eu gosto de deixar até no dia seguinte. Ela vai ficar guardada aqui até no dia seguinte. Eu gosto de tampar. É bom deixar um pouquinho do ar, não pode tampar toda. E a massa, ela cresce um pouco, sabe? Agora, tem que cortar. Cortar. Ela está no ponto. Aí, tem que desfiar ela fininha. Bom, quanto mais fino, porque fica mais fácil para... Para ela dissolver. Agora, está toda fatiada, fina. E agora, é a hora de colocar a água quente. Ela vai ser... Essa galinha... Mas, ela faz parte da roça, né, gente? O barulho da galinha. Deixa a galinha fazer o fundo musical aí para nós. Olha, olha só. Depois que eu coloquei aqui, mais ou menos uns dois litros d'água quente. É bom deixar alguns minutinhos. Para que ela amoleça bem. Bom, gente. Aqui, agora, já está no ponto e está lavando. Olha como que fica. Fica igual a postagem que eu postei, né? E, nesse momento, agora, você coloca um pouco de sal. Não pode colocar muito sal, porque a mussarela não pode ser muito salgada, né? E, agora, é lavar essa massa. Então, agora, já está bem uniforme. Já está bem desmanchada, lavada. Olha aqui. Que beleza que fica. Ela vai dar uma mussarela de primeira qualidade. Depois que faz isso... Como ela é caseira, eu não tenho as forminhas próprias, né? Aí, eu coloco em pote de sorvete ou alguma travessa. Depende do tamanho. Essa aqui vai dar quase dois quilos. E, aqui, fica pronto. Depois, é só deixar descansar, né? E levar para a geladeira. Depois, levar para o freezer. Olha só. Que beleza. E, aqui, ficou pronta a mussarela. Agora, é só deixar descansar. Colocar no freezer. E, eu vou mostrar para vocês esse outro aqui. É o queijo parmesão que a gente faz em casa. Ele é maravilhoso, né? Um queijo, assim, para adquirir no mercado preço alto. E, a gente pode fazer em casa. E, essa aqui, é o soro que eu disse para vocês. Eu já tiro, guardo para fazer a mussarela no dia seguinte. Valeu? Isso aqui, eu vou mostrar o resultado daquela que eu fiz a enquete. Que eu postei. Olha como ficou. Linda. Ela dá uns dois quilos. Vale a pena, gente. Saber preparar e fazer em casa. É muito bom. Econômico. E, bem mais saudável. Tchau. Obrigado.